O Nau Ah, de que, véi? Só faltou uma coisa agora aí pra completar seu figurinho Olha pra aí, rapaz Só faltou uma coisa, uma melancia na sua cabeça Por que melancia na minha cabeça? Vai chamar mais atenção Não entendi, véi Você é maluco, véi Eu não sou maluco Por que eu sou maluco? Calma, agora você me feriu Peraí, peraí, peraí Ih, de que, véi? Por que você me chama de maluco? Eu sou maluco, véi? Eu sou maluco É o que, rapaz? Eu não sou maluco não, irmão Por que você me chamou de maluco, rapaz? Eu não sou maluco? Eu não sou maluco Eu não sou maluco Calma, rapaz Como é que você não é maluco e está se comportando como tal? Por que você me chamou de maluco? Então você mostra pra mim que não é maluco Mas eu não sou Então conversa com uma pessoa normal Eu sou maluco Pô Ô, Nau Você está seguindo alguma coisa? Não Tomou uma mal tomada? Não Parece, irmão Porque você me zangou Porque você me chamou de maluco E você bota em amarro uma... Eu não sou Eu juro que eu não sou maluco Olha o figurino de Nau, galera Hoje, ó Ele enrolou a camisa No pescoço Para dizer que é uma gravata Sim Pegou uma... Uma... Uma borrachinha aqui Sim Eu sou maluco por isso? Para dizer que é uma... Para dizer que é uma... Eu griti aguim Não, rapaz Eu griti aguim É, viu o outro maluco ali, ó Aqui nessa rua só tem doido, ui Saia Eu saí? Saia, irmão Por que não? Saia A rua é sua? Saia, irmão Ô, irmão, saia Tá bom, ué Saia Desse jeito aí Saia Saia Já fui, ué Você é meu irmão? Saia, irmão Ui Tá pensando que cachaça é água ou não do canal? Misericórdia Larga essa malvada, menino